Talvez você não tenha parado para reparar, mas a decoração de um ambiente é sensorial. Os móveis, as luzes, os objetos decorativos, quando em sintonia, trazem conforto e uma sensação de bem-estar. E dentro de um quarto não pode ser diferente? Um item fundamental que limita o espaço para dormir são as cabeceiras. A cabeceira é um dos itens que as pessoas mais se preocupam para dar aquela harmonia no quarto. Ela pode ser de marcenaria, ela pode ser estofada, ela pode ser em factor, que dá uma harmonia bonita também. E elas podem ser em capitonê, podem ser lisas. Dá para fazer painéis muito bonitos, que você pode adaptar novamente os criados no lado da própria cabeceira, tomando toda a parede, jogando um papel de parede bem bonito, uma iluminação. E também existem outros complementos que podem fazer parte desse ambiente. Além de trazer efeitos visuais, eles aliam funcionalidade. O baú serve o quê? Ele é uma peça versátil, ela serve para a gente colocar a roupa da estação passada, a gente serve para colocar a roupa de cama, até mesmo jogar uma roupinha que vai usar na manhã seguinte, largar a bolsa ali e principalmente também para calçar o sapato, ela auxilia bastante também. Nós temos os recaminhé, que são umas peças bem charmosas, que também são peças que a gente vê que hoje estão entrando bastante nas decorações. As opções de sumier, que seria a parte baú, a parte de baixo do colchão. Nós temos hoje, podemos ter sumier baú, podemos ter sumier com gavetões e a sumier com cama auxiliar, tanto de casal quanto de solteiro. Então veja que legal, recebe uma visita, você já tem a cama esperando por ela, né? E o baú é aquela praticidade de você guardar toda a roupa de cama, toda a... né? Desocupar um pouquinho o guarda-roupa, poder ter um espaço a mais dentro do quarto. Mas além da beleza do ambiente, na hora de dormir o que a gente precisa é de um bom colchão. Aliás, do colchão certo para cada pessoa, porque isso significa a qualidade do sono e também a saúde da coluna. As pessoas às vezes têm o hábito de dizer, ah, eu tenho aquela dor na coluna que eu já me acostumei com ela. A gente não deve se acostumar com dor, entendeu? E um dos fatores da pessoa ter dor crônica na sua coluna é um colchão errado, um colchão inadequado ou uma posição errada de dormir. Uma superfície de muito madeira, um colchão madeirado assim, superfície muito rígida, a pessoa dorme torta, podem ver que a coluna fica torta. Um colchão muito molenga, amassado, a coluna dorme torta. O colchão tem que ser semi-rígido, nem para duro, nem para molenga, que aí ele se adapta às curvas da coluna e a pessoa dorme reta. Aí você agrega um travesseiro no meio das pernas, um travesseiro para preencher esse espaço vazio entre o rosto e o ombro, e a sua coluna vai dormir reta a noite toda. Então, se vamos passar um terço da nossa vida em cima de um colchão, é preciso escolher bem. Hoje tem opções, tanto no espuma quanto na linha de molejo. Quando se trata de espuma, nós temos que focar na densidade. Então a gente tem que conhecer o cliente, a pessoa, o biotipo dela, para poder orientar qual a densidade usar. E os de mola, hoje, a gente tem uma satisfação em oferecer, em vender um colchão de mola, por quê? Porque a tecnologia está muito avançada. Hoje o mais vendido é o pocket, que é o famoso mola ensacada. Então, esse colchão é indicado para quê? Quando um casal tem muita diferença de peso, um é mais pesado que o outro, muito mais alto que o outro, então a gente indica esse tipo de colchão, porque como ele é ensacado individualmente, ele não altera, não faz as ondas, não faz os movimentos durante a noite. Existem as molas PHP, existem as molas Superlastique, Miracoia, que são molas que têm um suporte maior, tá? O fio do aço carbônico, do fio da mola, ele é com densidade um pouquinho maior, então o que dá uma sustentação. Isso podendo a gente oferecer para uma pessoa com peso até 150 quilos. Levar para casa um colchão que não é adequado para o seu biotipo pode sair muito mais caro, para a sua saúde. Um colchão, quando ele é bem adequado para o ser humano, e nós somos diferentes, nós temos pessoas de 70 quilos e pessoas com mais de 140 quilos. Os riscos de você dormir num colchão inadequado é você ter uma noite mal dormida e o sono é fundamental para a saúde do ser humano. A pessoa que dorme bem, acorda disposta, tem menos pressão alta, menos diabetes, menos doenças crônicas em geral, porque ela descansa durante a noite, isso é fundamental. E para quem acha que está tudo bem dormir com o pé para fora da cama, está errado. Existem padrões que atendem a todas as alturas. Porque assim não fica com os pezinhos de fora, porque hoje a mocidade está crescendo um monte, então enfim, já tem essa opção de dois metros, e temos também os de casal, o tradicional de um metro e trinta e oito, tem o quim, que é de um metro e cinquenta e o quim, que é um e noventa e três por dois e três. Agora, fique atento também à validade do colchão, porque ele deforma com o tempo. Principalmente a espuma, ela começa a cansar com o tempo, então onde que tem aquelas famosas ondinhas, ou a próprio molejo, ele cansa também. Então assim, dependendo da qualidade do colchão, ou da altura principalmente do colchão, ele tem um tempo útil de vida, que vai de dois a cinco anos. Isso são regras do Inmetro.